Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês o relato do meu parto. Essa cara de triste minha não é por nada não, tá? Porque essa já é a oitava vez que eu tô gravando vídeo e eu sou interrompida. Não pela neném, mas pelo meu filho maior. Então meninas, vou tentar fazer pra vocês rapidinho um relato do meu parto, porque quero postar pra vocês rápido, porque senão não vai pelo meu iPod. Bom, o meu parto foi dia 1º de março, caiu numa sexta-feira. Ele é um parto induzido, eu tava de 30 semanas e um dia. A indução foi porque a minha médica decidiu, por conta dela, sem, assim, não teve nenhuma complicação na minha gravidez. Ao contrário, tava tudo a caminho, tudo perfeito, assim. Tava com 3 de dilatação, placenta grau 3, neném encaixada, da pressão arterial ótima, sem diabetes, sem nada. Ela só escolheu fazer numa sexta-feira com 39 semanas, porque acho que era melhor pra ela, né? E como já tava tudo certo a minha neném, ela preferiu ficar livre logo da sua gravidinha. Então, meninas, a minha neném tá resmungando aqui. Qualquer coisa eu paro o vídeo e depois eu continuo, tá? Então, a minha gravidez, o meu parto aconteceu no dia 1º de março, né, quando eu falei pra vocês. Eu dei entrada às 5h30 da manhã na maternidade, me levaram pro quarto, eu deixei uma moto de urina, deitei na cama, na maca, colocaram aquele cinto pra escutar o batimento cardíaco da neném e monitorar as contrações. Daí me colocaram soro, vieram me colocar soro, tiraram também uma amostra de sangue. E tudo beleza, não tava tendo contração, não tava tendo nada. E depois, quando foi umas 8h40 da manhã, vieram e colocaram a ocitocina em mim. A ocitocina, pra quem não sabe, é o medicamento que faz dar contração. E colocaram a ocitocina em mim, em dosagem baixa, depois foram aumentando de pouquinho em pouquinho. Começou as contrações bem levinhas, levinhas, foi aumentando aos pouquinhos, assim, o que eu tava sentindo. Quando foi uma hora, mais ou menos, depois, 9h49, mais ou menos, da manhã, a minha médica veio e estourou a bolsa. A minha bolsa. Ficaram chocadas com a quantidade de água que saiu. saiu muito líquido. E a minha vontade era de sair correndo. Era por causa que eu tava sentindo que eu tava expulsando a minha filha, sabe? Essa hora mexeu muito com o meu psicológico. Eu comecei a chorar, falando que tinham estourado a piscininha da minha filha. E meu marido ali do meu lado, me consolando, me ter calma. E eu não queria, não queria. E a minha filha mexendo muito na minha barriga. ia chorando porque não era a hora dela nascer. Eu sinto que não era a hora que ela não queria. Então, é bem difícil, é bem complicado, assim, uma indução. A minha médica estourou a minha bolsa às nove e quarenta e nove da manhã. E começaram, as cólicas começaram a aumentar depois disso. E eu sentia, meninas, a minha filha encaixando. Como se eu escutasse um barulho dentro de mim, sabe? Fazendo crack, crack. E a minha filha tava encaixando. É, eu vou parar rapidinho porque ela tá resmungando ali no berço e eu já volto.